Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Ministra, ao falarmos de ensino superior, registramos com agrado o aumento do número de alunos a frequentar o ensino superior, incluindo os alunos portadores de deficiência, fruto das boas políticas dos governos socialistas que assumiram a educação como paixão. Sra. Ministra, uma nota regional. O Instituto Politécnico de Viseu, que conta uma oferta formativa diversificada, com cinco escolas, duas das quais no polo da cidade de Lamego, e o IPV, dando assim cumprimento à missão para a qual foi criado de dotar os alunos de conhecimento, competência e prepará-los para a vida ativa, também é fonte de desenvolvimento económico e social para a região. Assim, e no quadro das preocupações, a Escola Superior Agrária carece de novas instalações, um investimento de 2 milhões de euros, bem como necessita de requalificação das residências para os estudantes, uma delas no polo de Lamego e a construção de uma nova em Viseu. Sra. Ministra, submetidas as candidaturas, pergunto qual o ponto de situação da referida as candidaturas para que as obras aconteçam. Uma última nota, Educação Inclusiva. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior muito tem efeito para dar uma melhor resposta aos estudantes, desde o alargamento do contingente especial, a atribuição de bolsas de estudo, entre tantas outras ações já desenvolvidas, e muitas das instituições de ensino superior disponibilizam regulamentação específica, desde gabinetes de apoio, materiais didáticos específicos, apoios pedagógicos e acessibilidades físicas. Contudo, ainda não é uma prática generalizada. Assim, pergunto à Sra. Ministra se está disponível para, e em articulação com os estabelecimentos de ensino superior, criar um referencial de boas práticas para a educação inclusiva. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.